E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Por Dentro da Oficina e hoje eu quero mostrar um pouquinho mais de detalhe num procedimento simples no dia a dia da Oficina Mecânica, porém de suma importância para o funcionamento redondinho do motor e olha, muito importante no controle de emissões, principalmente para você que tem que passar por inspeções. Veicular ambiental, né? É a famosa Controlar de São Paulo. Vamos lá, no caso desse motor, o motor Flex Power de um Astra 2010 2.08 válvulas, ele conta com acelerador eletrônico. Os modelos equipados com acelerador eletrônico sofrem muito mais com sujeira no corpo de borboleta do que os carros equipados com acelerador a cabo, Porque ele não conta com uma passagem de ar secundária, apenas a passagem de ar principal e é dosado, controlado a marcha lenta pela própria borboleta, através desse motor controlado de forma eletrônica aqui da central. Ok, essa sujeira vai acumulando aqui nas bordas do corpo de borboleta, fazendo com que o parâmetro de abertura da borboleta vá sendo necessária a abertura, sendo necessária a compensação e a alteração do funcionamento e principalmente do controle de emissão. Muita gente pergunta, ADG, mas de onde vem essa sujeira? Por que suja tanto a borboleta? Não tem o filtro de ar aqui dentro? Tem o filtro de ar, galera, mas porém, entre o filtro de ar e a borboleta tem essa passagem, essa saída de vapores do cárter, que são os óleos, os vapores do cárter, que saem aqui pela tampa de válvula e é aspirado, contaminando a borboleta de aceleração. Vamos proceder então à maneira correta de fazer a limpeza desse componente. Muita gente tem a mania de desmontar o corpo do acelerador eletrônico e limpar fora. Isso é errado, ok? Não é o procedimento correto. Numa dessa desmontagem você pode acabar causando mau contato, pode acabar causando a entrada do produto descarbonizante ou gasolina ou qualquer outro tipo de solvente dentro do circuito do motor que comanda o sensor de posição. Então o jeito correto é como pulverizando o produto com o motor em aceleração. Muito cuidado, porque se você jogar muito produto e pouca aceleração, você pode acabar causando um backfire, aquela explosão dentro do coletor de admissão. Se você também fizer a limpeza no local sem o motor estar ligado, você vai encher o coletor de admissão de produto e quando você der a partida, BUM! Vai quebrar o coletor de admissão. Então vamos ao procedimento de limpeza. Qual é o tipo de produto utilizado? Muita gente acha, é um WD, é a DG? Acha que é porque é um produto dentro de uma lata parecida com um WD que a pessoa vai usar esse tipo de produto para limpar. Não! Em latas como essa existem diversos produtos. Existe inclusive inseticida, né galera? Então olha lá, o que vai limpar são descarbonizantes. Aqui no caso, um descarbonizante limpa carburador e você pode usar também um limpa TBI ou um CAR80. Tem várias marcas no mercado. Vamos lá! Procede a aceleração para nós aí, fera? Vamos lá, vamos fazer a limpeza agora. Olha só! Você vai pulverizando levemente o produto, para não causar nenhum problema sério no motor, porque esse produto vai ser queimado na câmara de combustão. A DG, para onde vai essa sujeira? Essa sujeira, ela está sendo dissolvida aqui no corpo e ela está sendo queimada na câmara de combustão. A vantagem é que esse produto, além de limpar a borboleta, ele também ajuda a limpar, inclusive, as válvulas de admissão, o coletor de admissão, fazendo uma descarbonização bem legal da parte de admissão. Olha só como é que vai ficando tudo limpinho. Aqui no caso, a borboleta já está limpa, mas eu continuo borrifando o produto, para que ele possa limpar também um pouco de coletor e válvulas. Sempre em pequenas quantidades, porque se você jogar muito, vai afogar o carro e causar um problema. Ok, marcha lenta. Beleza! Corpo de borboleta, limpinho, bacana. E agora vamos proceder com o ajuste básico, o aprendizado da posição de repouso. É isso aí pessoal, seguinte, esse carro não tem o aprendizado via computador da borboleta de aceleração. A vantagem é que esse carro basta colocar a chave na posição marcha, que é apenas acionando o painel de ignição, deixar por um minuto e ele automaticamente já faz o procedimento de aprendizado da borboleta. Mas existe um procedimento muito interessante a ser feito quando você executa um tipo de correção no sistema de injeção. Acompanhe aqui comigo. Zerar o circuito de O2. Depois de uma limpeza dessa, onde é jogado praticamente produto para dentro do motor, a sonda pode ficar maluca. Então você zera o circuito de O2, você confirma e faz um reset do sistema. Vamos desligar a ignição, como pede. Agora sim, liga a ignição. Confirma. Função finalizada corretamente. Tudo ok. Zerar, né? Zere valores aprendidos. Isso na verdade são as adaptações que a central faz no funcionamento do motor. Já que a gente fez uma reparação, fizemos uma limpeza, vamos zerar tudo. Desligamos novamente a ignição. Aguardamos. Novamente o sistema. Ligamos a ignição, confirmamos. Função finalizada corretamente. Isso é importante ser feito assim que você executa um procedimento de limpeza, seja no corpo de borboleta, seja nos bicos injetores, ou seja numa retirada de uma entrada falsa de ar, ou numa troca de um atuador ou sensor. Beleza? Vamos lá. Quero mostrar para vocês agora o aprendizado automático da borboleta. Veja que legal. Vamos lá, vamos no modo contínuo. E vocês agora vão poder acompanhar como funciona a parte de aprendizado de borboleta. O momento de fazer a adaptação da borboleta, do corpo de borboleta, pós limpeza. Esse carro não precisa entrar com o scanner para fazer a adaptação da borboleta depois da limpeza. Basta ligar a chave e automaticamente ele vai fazer a adaptação. Querem ver como que funciona? Vamos lá dentro do carro agora. Vamos ligar a chave. E vamos acompanhar o processo sendo feito automaticamente pela central. Veja, automaticamente a própria central de injeção já se encarregou de fazer o aprendizado da posição da borboleta de atraração. Legal, né pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É muito importante ficar atento aí, olha só. Continua fazendo a adaptação, demora um pouquinho, por isso a importância de aguardar um minuto. Está terminando o procedimento. Já está quase terminando. Por isso que é muito importante a limpeza desse corpo. Tem uma relação direta com a parte de emissões, ok? Lembre-se disso. Seu carro está poluindo, tomando pau na controlar, troque os filtros, velas e verifique se o corpo de borboleta não está sujo. Bacana? Mais uma dica para vocês, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho